Deixa a gente falar da nossa cozinha hoje. Você já ouviu falar do bolo engorda-marido? É super tradicional aqui na nossa região. É um bolo cremoso, fácil de fazer. A receita, ó, sabe aquela receita da vovó que fica guardadinha? É a sensação da receita das vovós por aí. E aí a gente hoje vai aprender a fazer. É um bolo tradicional, como eu disse, é fácil, gente. A gente vai usar esse produtinho também aqui, ó, que ele é mágico, que ele faz qualquer receita ficar ainda mais gostosa, que é o nosso leite de coco coringa. Quem vai ensinar o passo a passo pra gente, que tá aqui já com a gente, não é isso? É a Luana, não é isso? Luara, Luara, que chegou aqui pra ensinar essa delícia. A Luara Isabela Santos. Luara, bom dia. Eita, foi corrido, né, mulher? Bom dia, foi, mas deu tudo certo. Você tá aqui com a gente, é o que importa. Seja bem-vinda aqui ao nosso time de tudo. Obrigada. Você tá vindo pela primeira vez, né? Então a gente pode contar um pouquinho da tua história. Luara, quanto tempo você tá aí, eu soube que você gosta mesmo de confeitaria, né? Você gosta de fazer bolo, engorda marido, é só um, mas você tem várias receitas. Sim, eu já trabalho com bolo há oito anos, é assim que eu comecei. Foi por acaso, minha cunhada foi fazer um curso e não queria, só me chamou. Aí eu me identifiquei, trabalho com todo tipo de bolo. Bolo caseiro, bolo de aniversário, de casamento, todo tipo de bolo eu faço. Inclusive, a gente tem, Luara, algumas fotos das suas delícias. Olha, gente, que maravilha. A gente realmente, como a gente fala, né, a confeitaria tem muito disso, de encantar a gente pelos olhos. Verdadeiras obras de arte. Olha que bolo lindo, Luara. O que é que te inspira no teu dia a dia? Eu acho mais que foi por esse dom e essa paixão, porque até as plaquinhas, as flores, todas são eu que faço. Certo, você faz todo o trabalho personalizado, de acordo com o tema que o cliente quer, né, isso? E aí, eu acredito que depois desse curso, você foi buscando a sua qualificação, porque como eu disse, é claro que você tem que ter a aptidão, realmente a mão boa, como a gente chama, né, mas a qualificação também é muito importante, né? Então, fala um pouquinho dessa tua trajetória, né, até você se tornar uma confeiteira mesmo, profissional e hoje essa ser a sua atividade, né, de renda. No começo, eu comecei apenas com curso, mas aí depois eu fiz outros e fiz também de outros tipos, questão de doces e sabores e massas, sobre cada sabor de bolo diferente. E aí, você foi se aperfeiçoando, tem que estar ligada também, viu, gente? Tem muito a ver, ó, tem temas de bolo na moda, você sabia? A gente tem moda em tudo, moda de roupa, moda de decoração, o que é que tá se usando e tem moda também de bolo, sabia? Tem aquele bolo que tá em alta, aquele tema que tá sendo procurado, então você tem que estar sempre antenado e atualizado também, né, Luara? Sim, até a questão de estruturas de bolo, novas técnicas, modelos de plaquinhas que também cada vez vem evoluindo mais, as bandejas que às vezes também faz um diferencial na decoração da mesa com os doces e tudo. Menino tem bolo de alta tecnologia, tem bolo que o topo roda, vai todo dar estrutura por fora, além da do bolo. E aí o bolo tem que ser bonito, mas, gente, tem que ser gostoso também, que não adianta nada o bolo bonitão lá e os convidados vão comer e o bolo não tem aquele sabor bacana, né? Então tem que unir as duas coisas, a arte e a culinária, que também é uma arte, né, a gastronomia que também é uma arte. Tá certo, Luara, muito legal a tua história, mas vamos fazer esse bolo engorda marido. É, porque muitos homens, principalmente os homens, não são fãs de bolo, principalmente os confeitados, mas esse bolo é tão bom que às vezes a criança fala assim, mulher, meu marido odeia bolo, mas o teu ele pediu pra repetir. Olha aí, ó, mas a gente não vai engordar só os maridos, não. Todo mundo é tão gostoso, você pode servir também pras visitas, as crianças também gostam, é um bolo engorda todo mundo. Mas, ó, vale a pena, depois a gente faz o equilíbrio, que é o segredo pra tudo, né? Mas, ó, Luara, eu disse que você vai usar esse produtinho aqui que vai entrar na nossa receita, que é o nosso leite de coco maravilhoso, nosso leite de coco coringa, que ele dá um sabor especial em qualquer receita e não vai ser diferente aqui no nosso bolo engorda marido. Na verdade, é um bolo de leite, né, Luara? Isso, e é um bolo de ingredientes bem simples e a receita bem fácil, porque é só bater tudo no liquidificador. Só precisa do liquidificador? Só. Vamos botar a nossa cartelinha no ar, que a Luara vai explicando aqui pra gente os ingredientes do nosso bolo. Vai lá, vai dizendo tudo aí que a gente vai precisar. A gente vai precisar de uma xícara de trigo, duas xícaras, uma xícara de açúcar, perdão, duas xícaras de trigo, um só coco, um creme de leite, 300 ml de leite líquido, que aí você, caso não tenha como tirar essa medida, é a mesma medida da caixinha do leite condensado. Pronto, ressaltando o nosso leite de coco coringa, que é nosso parceiro aqui no nosso Tem de Tudo, e vai dar um gostinho... Mais gostoso. Deixa mais gostoso, né? Mais gostoso. Então, e vai estar esse gostinho todo especial no nosso bolo. E a diferença é que esse bolo, ele é tipo um pudim, né? Isso. É uma espécie de pudim, ele fica mais molinho, né? E mais cremoso também. É bem cremoso por dentro, não é aquela massinha, não é fofa, é mesmo quase um pudim. Pronto, fica entre o bolo e o pudim nesse meio termo. E aí você já disse os ingredientes super acessíveis, coloca de novo a cartelinha rapidinho. Aí na telinha, pra quem tá em casa pegar, faz assim, gente, tira a foto, tá certo? Depois você vai anotando no seu caderninho, devagar, com calma, mas como ela falou. Ingredientes que ou você já tem na sua dispensa, ou você vai encontrar em qualquer vendinha da esquina, tá certo? Tá aí? Então, Luara, a gente começa colocando o que no liquidificador? Vai explicando aí pra gente. Você quer? Pode pegar a colher, mas pode ficar à vontade. Primeiro, o leite condensado, que se torna bem mais fácil. Na hora de bater, não tem perigo de ficar nenhum gominho de trigo. Certo. Aí a gente vem com o leite líquido. Pronto. O açúcar. Esse trigo, eu não lembro, você não falou, ele tem fermento ou ele não tem fermento? O que você tiver em casa, não tem problema. Se tiver sem, não tem problema? Sem ou com, não faz diferença, porque a maioria das vezes o fermento é o que vai dar aquela parte fofinha. E como ele é batido, tudo no liquidificador, essa potência do liquidificador tira essa ação forte do fermento. Certo. Então não interfere. Tem que falar que como é também um bolo meio que pudim, o objetivo não é realmente que ele fique fofo. Não. Ele fica cremoso, ele fica molhadinho. Então, eu trigo sem fermento e aí se você não tiver, ah, mas eu só tenho com fermento em casa, não tem problema. As três colheres de manteiga. Pronto. Os ovos. Os ovos. E por último, você põe o trigo. Pronto. Que aí vai mexendo, batendo tudo, acrescentando até ele ficar no ponto. E o nosso leite de coco, para dar aquele toque especial, também entra aí tudo junto, não é? É. Os líquidos primeiro. Pronto. Por último, o leite de coco. Coringa, que é maravilhoso. E o trigo. Pronto. Vou deixar no ponto, tá? Você vai já já bater, daqui a pouquinho a gente vai mostrar a textura da moça massa, que é o mais importante para você, tá certo? É hora daquela espiadinha básica aqui com a Luara, maravilhosa, que está ensinando para a gente um bolo engorda marido. Ah, um bolo engorda todo mundo, porque a receita é uma delícia. A gente te mostrou os ingredientes, a gente até pode colocar de novo rapidinho aí na telinha. A cartelinha de novo, ó, só ingrediente fácil de você achar. Se você não tiver aí na sua dispensa, corre na vendinha da esquina, porque você vai encontrar todos eles. Agora, só ressaltando, que na hora que você escolher o leite de coco para colocar aí na receita, você tem que pedir esse daqui, ó, que é o melhor. Você vai querer colocar o melhor, né? O melhor ingrediente. Então, tem que ser esse leite de coco aqui, que é maravilhoso e dá um chan naquela receita. Faz aquela receita ficar com um gostinho todo especial, tá certo? Luara mostrou que misturou todos os ingredientes que a gente te colocou agora na cartelinha no liquidificador. Começou com os líquidos para o liquidificador rodar mais fácil, né Luara? Sim. E por último, o trigo, que é o que às vezes dá um pouquinho de mais trabalho nas receitas. Pois vamos lá bater? Sobe som aí, enquanto a gente bate a nossa receita aí. Tente tudo pra você interagir, tente tudo pra você se informar, tente tudo pra você se divertir. Tente tudo pra você, tente tudo pra você, tente tudo pra você. Tente tudo pra você se ligar, tente tudo pra você interagir, tente tudo pra você se informar, tente tudo pra você se... Tá aí, gente, ó, bem rapidinho. Enquanto eu tava batendo a Luara, eu disse assim, ó, tá vendo, Shirley? Quando a gente bota o trigo em cima, não fica nenhum carocinho, nenhuma molinha e não fica realmente, ó, tá super cremosa, super homogênea. Gente, super fácil. Essa daí não tem quem erra, não, viu? E aí agora é só botar na nossa forminha. Forma untada com manteiga e trigo. Certo. E ela fica assim líquida, né, mas bem homogênea. Gente, ela tava batendo aqui, eu disse, mas já tá cheiroso isso. Como é isso? Não foi nem pro fogo ainda, mas os ingredientes já dão aquele cheirinho bom, né? E aí, Luara, mais ou menos quanto tempo de forno o nosso bolinho? Ele vai pra forno médio pra alto, em torno de mais ou menos 50 minutos. Qual é a dica pra ficar no ponto? Vale a dica de enfiar o palitinho ou ele tem uma textura diferente? Não, não vale a dica do palitinho porque ele é cremoso, então ele sempre vai vir molhadinho. Na hora que ele dourar, já tá no ponto. E aí você desenforma quando tiver frio. Não, não pode desenformar quente, senão ele desmancha. Não, isso. Ele vai pra geladeira, Luara, ou não precisa? Não, não precisa. Tá bom, gente, então ela vai botar ali no forno, olha como ele fica bonito. Não vale a dica de meter o palitinho, como ela explicou, porque ele vai sair realmente toda hora sujinho, porque o bolo realmente fica cremosinho, tá bom? Então você tem que ir pela cozinha, quando ele tiver assim douradinho, né, Luara? Isso, aí já tá no ponto. Tá bom, Luara, daqui a pouco a gente volta pra provar essa delícia. O bolo agora engorda marido, engorda todo mundo, engorda apresentador, engorda cinegrafista, engorda todo mundo, porque é uma delícia, realmente. Não sei mais o que é que eu faço. O problema é que engorda o colunista, o jornalista. Olha, gente, mas é um bolo diferente, viu, Pericles? Porque ele tem uma textura parecida com um pundinho. É assim, meio tempo. Olha o padre, Ediberto, ainda tá aqui. Entra aqui, padre, tem um reservado. Engorda padre também esse bolo? Engorda padre também, engorda todo mundo. O Luara vai engordar todo mundo hoje aqui no nosso Tem de Tudo. E, ó, super gostoso o nosso bolinho. Só faltou um cafezinho, vamos atrás de um cafezinho. Ó, e tem o nosso leite de coco coringa, viu? Ai, que bacana. Por isso que você vai sentir o gostinho do coco, porque foi feito com o melhor... Olha aí a Luara segurando ele aí, ó. Foi feito com o melhor leite de coco do mercado, que é o leite de coco coringa. Não tem como ficar ruim essa receita, não. Vamos fazer o seguinte, gente? Vamos, padre, vamos, Pericles. Luara também aqui com a gente. A gente vai pro intervalo comercial provando essa delícia. E na volta a gente conta pra você, tá? O resultado. Sai daí não. A gente volta já. Ouuu, uuuh, uuuh, uuuh. Uuuh, uuuh, uuuh. Uuuh, uuuh.